Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu agora há pouco com líderes e parlamentares da comissão especial que analisa a reforma da previdência para discutir os últimos detalhes do texto final que será apresentado aos deputados. Durante a abertura do encontro, o presidente Michel Temer reafirmou a necessidade da reforma. Sem embargo de termos feito neste menos de um ano de governo mais de 50 e tantas medidas governativas, a maioria delas com apoio do Congresso Nacional, sem embargo disso a reforma da previdência passou o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. E isto não é, o Meirelles ainda disse ontem lá no Rio de Janeiro, que não era uma opinião, não é uma opinião minha, opinião dos deputados, opinião dos senadores, opinião dos ministros. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é uma opinião, é uma necessidade. Quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. O programa de seguro emprego, o PSE, ultrapassou a marca de 2 mil postos de trabalho preservados em março. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho traz as informações para a gente. Foram mantidas com a ajuda do programa do governo federal 2.247 vagas. Três novas empresas aderiram ao PSE, duas delas aqui do estado de São Paulo e uma do Paraná. No total, sete companhias ingressaram do PSE desde dezembro do ano passado. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o programa seguro emprego ajuda a evitar demissões em momentos de retração da atividade econômica, além de favorecer a recuperação econômico-financeira das empresas. O programa permite que as empresas em dificuldades financeiras reduzam em até 30% a jornada de trabalho dos seus empregados, com diminuição proporcional de salários. O governo federal complementa 50% do valor reduzido da renda desses trabalhadores, até o teto de 65% do valor máximo da parcela do seguro desemprego. As empresas podem ficar seis meses no programa, com a possibilidade de renovar essa permanência. O valor aplicado no PSE já chega a R$ 4,820,000. Para aderir ao PSE, a empresa deve ter um acordo coletivo de trabalho específico com o sindicato representante da categoria, com o maior número de empregados em suas unidades, prevendo redução de jornada e de salários. Depois, tem de fazer o registro no Ministério do Trabalho. Podem aderir empresas de todos os setores, desde que estejam passando por dificuldades financeiras comprovadas. A adesão pode ser solicitada ao Ministério do Trabalho até 31 de dezembro deste ano, 2017. Observado o prazo máximo de permanência de 24 meses. De São Paulo, José Luiz Filho. A safra de grãos deve chegar a 230 milhões de toneladas, um recorde histórico de acordo com números divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É um aumento de 22,1% em comparação à safra passada. Essa elevação se deve ao crescimento da área de produtividade, que desta vez não sofre a influência das más condições climáticas como no ano passado. Só com a soja, a expectativa de crescimento é de 15,4% na produção. No caso do milho, o crescimento é de 37,5%. No total, milho e soja representam quase 90% dos grãos produzidos no país. O Ministério do Trabalho lança hoje a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. O tema deste ano é conhecer para prevenir. E um dos destaques será a fiscalização nas rodovias, já que os motoristas de caminhão estão entre as principais vítimas de acidentes de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, 5.400 caminhoneiros sofreram acidentes com sequelas permanentes e 2.780 morreram nos últimos cinco anos. A campanha segue até 28 de abril, Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Washington, nos Estados Unidos e disse que a febre amarela no Brasil está sob controle. E por isso, não será necessário fracionar as doses da vacina. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Karice Etienne, na sede da organização em Washington. Ele falou sobre as prioridades atuais do Ministério, como a informatização do SUS. O ministro apresentou à organização um panorama do atual sistema de saúde brasileiro com os principais investimentos e ações do último ano. A Organização Pan-Americana de Saúde tem sede em Washington e promove a cooperação entre os países do continente em diversos temas relacionados à saúde. Desde que houve um aumento no número de casos de febre amarela no Brasil, por exemplo, a organização já enviou 15 especialistas em áreas como acompanhamento, imunização e controle de doenças para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O ministro também participou de uma teleconferência com a Organização Mundial da Saúde. O principal tema tratado foi o aumento no número de casos de febre amarela no Brasil. Segundo o ministro, ficou acordado que a situação atual do país não exige que seja feito o fracionamento da vacina. Nas condições de hoje, não haverá, por enquanto, a recomendação do fracionamento. Nós temos condições de manter o bloqueio das cidades onde houve recomendação de vacinação, até porque já há três semanas nenhuma cidade nova entra em área de recomendação. O fracionamento pode ser aplicado em casos de grandes epidemias, para que uma dose atenda a vários pacientes. O ministro lembrou que se acontecerem fatos novos, como uma cidade muito populosa ser classificada como área de recomendação da vacina, é possível que o governo volte a discutir o fracionamento. A possibilidade que foi utilizada na África de fracionar a vacina em cinco doses. Lá, isso resolveu o problema de uma epidemia de transmissão urbana, que não existe no Brasil, mas lá aconteceu e resolveu a questão. E nos estudos, desde que houve essa vacinação até agora, as pessoas que tomaram a dose fracionada e as pessoas que tomaram a dose integral, têm a mesma quantidade de anticorpos. O ministro também anunciou que, a partir de novembro, uma nova fábrica vai passar a produzir mais 4,5 milhões de vacinas no Brasil. Nós estamos apenas, já com 3,5 milhões de doses que a Unicef nos encaminhou para o Brasil, importamos mais 3 milhões de doses da Sanofi e temos a produção normal da Fiocruz de 6 milhões de doses. A partir de novembro, teremos uma nova fábrica com mais 4,5 milhões de doses por mês. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.